Salve tropa, tranquilidade? Eu sou tranquilo e bom galera, estou com mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, pra quem não sabe, esse jogo aqui é Roblox, tá? É dentro do Roblox É um jogo chamado Bad Buzins É... eu não sei se tem a pronúncia essa certa desse jogo, mas... é como aparece pra mim Tô gravando, tanto atrapalha, por favor Rapaziada, primeiramente, já chega deixando aquele likezão pra poder fortalecer o canal Pode crer E... já fortalece nós aí, compartilhando aí o canal com os amigos e se inscreve no canal, né gente? Vamos que vamos Já vai, tipo, clicando aqui nesse... quando vocês entrarem nesse jogo aqui, se vocês forem jogar esse jogo aqui, tá? Já vai clicando aqui em codes, tá? Que é esse presentezinho aqui, do lado do bonequinho, né? Do lado do seu bonequinho Você vai clicar aqui nesse presentezinho aqui Vai escrever... Level 0, gente Vai escrever level 0 Vocês vão dar Reden Pra mim, já... já foi coletado, porque eu coletei Se eu não me engano, vai dar 2k de CR Posso tá enganado? Ah, não, não, não Tô enganado não, é 2k de CR que vocês vão receber Com esse CR... com esse CR, vocês podem tá comprando... armas pro seu boneco, né? Armas do seu prestígio, né? Do seu level de prestígio Ou... vocês podem tá comprando também skins pro seu boneco Seus bonecos, né? Aonde que compra skin? Aqui Vocês podem tá comprando a... a skin semanal que aparece Que é essas aqui, a semanal A semana passada vendeu a skin do Houd 6 Do jogador 406 Tava vendendo a skin aqui, mas agora Veio pra esses... mais de stick Purple e Orange, né? Então, se vocês não quiserem comprar esse aqui Dá pra vocês comprar essas roupas aqui Que é pra troca de loja... a loja troca todo dia, tá? Pra vocês o valor vai tá embaixo Tipo... 300 CR 600 CR Eu não sei Se vocês forem prêmio no Roblox Vocês vão ganhar desconto Se vocês não forem prêmio Infelizmente não tem desconto Mas enfim Isso não importa Vamos jogar a Game Black do jogo aí Pra mostrar pra vocês esse jogo aqui Muito brabo de tiro, né? E vamos escolher aqui um outfit meu aqui Que eu costumo montar Que dá pra vocês montar o outfit, tá, gente? Aí vocês montam Tipo... da forma que vocês quiserem, tá? E tipo... com a roupa que vocês tiverem comprado, né? Então eu acho que eu vou jogar com essa aqui mesmo Deixa eu ver aqui Dá pra colocar uma Auréola Auréola não vai ficar muito legal essa aqui, né? Deixa eu ver aqui Uma outra com Auréola aqui Deixa eu pensar Essa aqui Talvez com Auréola fica mais bonitinha É Eu não tô gostando dessa calça não, mano Deixa eu ver uma outra calça aqui Tá combinou, vai? Eu não sei se combinou, tropa Tá esquisito Cadê? Deixa eu pensar Essa camiseta aqui Ou não? Vai ser essa aqui Essa rosa aqui Quase não aparece Ah, vamos com essa aqui, gente Vamos com essa aqui E é isso aí E vamos dar deploy Vamos jogar com essa As armas aqui Ah, e todo dia, gente É... A partir das nove horas da noite Vocês vão tá trocando o shopping Toda hora o shopping atualiza o daily, tá? O daily Ah, eu peguei o Halo A Auréola hoje Primeira vez que eu vou tá testando essa Auréola Pra ver se fica bonito Na verdade ficou bonito Então vamos que vamos E também vocês podem fazer missão, tá? Libera todo dia Mesmo horário da loja Libera a missão Pra vocês poderem adquirir 150 CR, tá? Cache do jogo Beleza? Vamos dar deploy aqui E vamos Vai matando isso aí Ou morrer Não sei Meu time tá... Não, tá ganhando, tá ganhando Por pouco... Por pouco ponto Tava ganhando E eu nem... Nem pude jogar ainda direito Tentei em partilho e andamento Batei um Opa Batei outro Ai meu parceiro Você vai morrer Roubaram a kill, mano Aí é osso Complicado Ué? Bugou minha faca? Não tá tendo animação? Ué? Como foi? Eu, hein? Minha faca já bugada, mano Agora foi normal Matei Outro eu não matei não Outro eu peguei assistência Só Assistência de novo Padrão zero Tropinha Cadê? Já foi mais um Ah gente Conforme vocês forem Upando o jogo Vamos supor Ah, matei Trinta Dentro desses trinta Aí vocês vão estar upando O nível da sua arma Tá Aí se eu falar Mas como assim Se eu upando Nível da arma A cada nível Que vocês vão upando É Itens Vocês podem É Vocês podem estar recebendo Itens pra equipar Na sua arma O que seriam esses itens Pra equipar Na sua arma Pente Pente de arma É Empunhadura Coronha Tá ligado? Silenciador Vocês podem estar Personalizando a sua arma Tá E cada um dessas coisas Vão dar um buff Ou um debuff Na sua arma Tá Então ou seja Eu recomendo Que vocês Se vocês não tiverem Muito conhecimento Com armas De fogo Tá É Vai da vida real Vai do Vai de jogo Tá Se vocês não tiverem Muito É Muito conhecimento Eu recomendo Vocês pesquisarem Builds boas Pra Equipar Nas suas Suas armas Tá Na internet Que vocês encontram Mas se vocês forem Já Entenderem um pouco Um pouco Sobre as armas Se ela vai ficar Boa ou não Com tal equipamento Aí vocês fazem A sua preferência Tá ligado Você faz a sua Customização Da sua preferência No meu caso Aqui eu já manjo Um pouco Tá gente Jogo jogo de tiro Desde 2012 Então eu já manjo O que é bom E o que é ruim Pra Algumas armas Tá Aqui Ô meleca Tipo essa aqui Ô meleca Não deu Deixa eu morrer de novo Deixa eu morrer de novo Vou mostrar pra vocês Ô meleca Eu quero morrer Mas eu quero morrer Matando Tá ligado Não quero morrer não Tipo Ah eu quero morrer Mas eu não quero morrer Tá ligado Enfim Aí morrer Beleza Aqui As chimentes Aqui ó Se vocês perceberem Aqui gente ó Eu equipei a minha arma Tipo ela sem Sem isso aqui Cara Ela é Não é ruim Sem esses equipamento Todo aqui Que tá nela Ela não é ruim Mas Com o equipamento Ela fica muito melhor Tá ligado Literalmente Essa aqui É uma arma Que é uma SMG Tá gente Essa aqui é uma SMG Mas é uma Não é uma SMG Quando você atira Ela sobe pra caramba Tá ligado É uma SMG Mais padrão Tá ligado É como se fosse uma Cara eu não sei Se é italiana Essa SMG Tá ligado Mas enfim Tá ligado Eu fiz meio que Eu diminui A coronha dela Que eu coloquei Esse pistol grip Essa paradinha aqui Tá escrito free Porque eu já alcancei O nível 17 Inclusive eu tô no nível 43 Com a arma Tá É só basta vocês Pra você subir de nível Aqui nesse De arma O par de nível Da sua arma Só basta você Matar os cara Com ela Tá ligado Usar ela pra matar os cara Aí eu coloquei Um pente O pente mais brabo Que tem É o pente maior O pente E Parece que Quando eu coloquei Aumento rodando Eu não sei explicar Mas enfim Cara Eu fiz a minha personalização E eu gostei demais Beleza Então é isso aí Então vamos pro game Novamente aí Que eu tava mostrando Só pra vocês Esse rolê aqui Deixa eu trocar de faca Mano Eu enjoei dessa faca Vou usar essa aqui Deixa eu ver aqui Se é Tá Beleza Periza Meu parceiro Ah mano Eu troquei errado Deixa eu dar Reiniciar aqui Aí agora vai Troquei de arma Sem querer Agora vamos com a minha arma Favorita Beleza Ué Aí ganhamos Fiz muita coisa não Tropa Literalmente Não fiz muita coisa Nesse game não Matei 12 Morri 2 Meu KDR Ficou 6.0 É Foi O meu KDR Ficou maior Do que o do cara Que ficou em primeiro Da partida Deixa eu ver aqui Vamos pro legace Ah Os caras já gostam do legace Vai ter que ser o legace Vamos ver aqui Randomize Cote Vai Cote Por favor Cote Cote é captura a bandeira É mais da hora Deixa eu ver aqui Se eu vou mudar de arma Ou se eu vou ficar Com a mesma arma Na verdade Eu quero upar essa arma Aqui mano Deixa eu ver Se eu Tá nível Ela não tem nível não Não vou gastar dinheiro Pra upar ela não Só vou Jogar com ela Vamos testar ela Eu acho que ela é nova Eu não lembro Se ela já tinha no jogo Mas Eu nunca tinha visto ela No jogo não mano Eu encontrei ela hoje Até que ela é boazinha É um rifle Não é uma SMG Tô acostumado a usar SMG Vamos ver aqui Vamos upar ela gente Tá nível baixo ela Se não me engano É nível 2 Ou nível 3 que ela tá E O cara já matou O maluco Ah ele tacou o granada Tirou minha vida toda Que pato Aqui Opa Era o MVP Esse maluco Era o MVP Da partida passada Tropa Desdeira esse cara Foi Opa morri Morriu caramba Me respeita Jogo muito Aqui Vamos capturar Esse ponto logo Os caras Tá enrolando Pra capturar Aí eu tô capturando Capturei Beleza Pô mano Confundi o Aliado com o inimigo Culpa dele Que eu morri mano Ah mano A gente vai perder o ponto De novo mano Só eu que tô capturando o ponto Os caras são muito ruim Aqui Aqui Ah Juntou Toma aí mano Eu comprei esse Pera Deixa eu montar Montar um visual novo Tropa Vou montar Nesse da cara aqui Não tá tão bom Depois eu Vou dar o meu jeito De fazer um da hora Até que ficou bonitinho Mano Poxa Vou deixar essa mascarazinha Aqui nele Eu vou botar Uma outra camisa Nele Ou nela Não sei Esse aqui ficou feio Pra caraca Ficou legal Não Não combina Ó Brabox Calça Calça Vou botar calça de menino Não Vou botar essa calça aqui Mesmo Calçola Do caramba Bolada Deixa eu ver aqui Agora Bota a auréola nela Será que ficou legal? Deixa a auréola nela Vambora Já era Tropinha Esquece Ficou maneirinho Gostei Coloca uma nota Coloca uma nota aí Tropinha Nos comentários Desse visual Que eu acabei de montar Vamos ver se ficou boa Coloca uma nota De 1 a 10 Pra mim Tá 10 Na minha opinião Tá ligado É importante Ao dono gostar Tá ligado Mas eu quero a nota De vocês Tá Quero a nota De vocês Pro meu novo visual Desse bonequinho Pô Já upamos o nível Da arma Foi um HS Bonito Gente Essa arma aqui Se eu não me engano É gratuita Tá gente Então Vocês podem tá Se vocês gostarem Dessa arma aqui No meu vídeo Vocês podem tá Pegando ela pra vocês A outra arma Que eu tava usando antes Tava mostrando pra vocês Ela é de Game Pass Ela não é gratuita não Mas essa aqui é Então Ô meleca Sai fora Ela nas minhas costas Me matando Vem Ai meu Deus Sai Que susto Cara Vou mudar Vou mudar a skin Dessa arma Depois Não gostei não Mano Essa skin Não tá combinando Com essa arma não Beleza Essa arma aqui É boa pra ficar de camper Aí mano Tiro dela vai retinho Tipo Assim Você tem que controlar Um pouco pra baixo O recoil O recoil sobe Eu vou atirar aqui na parede Mas eu não vou mexer Não vou mexer o mouse Se eu vou atirar Ela sobe um pouquinho Ela sobe um pouquinho Mas vocês tem que ficar Mandando um pouquinho pra baixo Mas enfim Cara O recoil dela é fácil De controlar Os cara faz tudo pra matar É incrível isso Eu vou tentar matar As caras nas costas Mas ainda Ah Tacou Tacou bomba Deixa eu mudar a cor Não Honestemente Se não Mas deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra mudar Alguma coisa Aqui Aqui Mira Já era Vamos equipar Essa mira aqui Provisoriamente Depois eu vou Ver uns equipamentos bons Pra gente poder Estar equipando Ela Beleza Aqui Customize Deixa eu ver Não tem skin legal Pra ela Essa verde Ficou paia Pô mano Não tem skin Da hora pra ela não Mané Caraca Mano Também não Ah Vamos mudar de exército Mesmo Vamos ficar com a skin De exército Pra combinar Com a minha Espadinha Com a minha Faquinha Desse grupo Meu aqui O que vamos Depois eu Ver se eu Compro Mais skin Mais skin Da loja Pra Pra essa Pra essa Arma aqui Pã Qual foi Pô Esse maluco Aí é Mozerroela Mané O cara faz Tudo pra pegar Nas costas Mané Até pegando Nas costas Não mata Os caras São muito Pato Tropinha O cara Pega Nas costas E não Consegue Matar Tomou um Tiro Ó Nas costas Do maluco Lá Nossa Cara Lixo Eu vou Caçar Esse maluco Deixa eu Pegar O cara Na faca Mané Deixa eu Ver aqui Olha Tem um Cara ali Embaixo Na parte De baixo Mirando Será que Mataram 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 Acho que Matou Mané Bosta Matou Não Ae Bem Miado Aquele maluco Ali Os caras Pegando Nas costas Lixão Ainda Consegue Morrer Nossa Toma Caraca Mané Acertei a granada Morreu na granada Que lixo Aí sim Meu parceiro Esquece E Deu que capturar Esse ponto Mané A gente tá Não tô perdendo Não Tão ganhando Ai Esses caras Tão fazendo Missão Cara Certeza Mano Pra poder Ficar pegando Nas costas Se na faca É urso Peguei na faca Também Me respeita Ele tacou Granada Mané Vai Vai Fica tentando Matar os caras Na faca Zé Filha Filha Da Mãe Smg Mas eu quero Ver se Quero testar Essa smg Dele Comprar Ela Depois Se eu tiver Nível Se eu não tiver Nível Vou ter que Upar Pega a granada Pô Pô mano É granada Pra tudo Que é lado A gente vai Ganhar Essa partida Mano Aí é Quarenta e Poucos CR Que a gente Recebe Quando a gente Ganha A partida Tem cara Aqui Ó Ah poxa Eu vou até Puxar Uma Uma Sniper Pra poder Camperar De longe Agora Sniper Não Que é Um Rifle Rifle De precisão Eu não Considero Esse aqui Sniper Não Eu Vim Aqui Errei Deixa eu subir Aqui Mano É Melhor Que eu Faço Matei Não Peguei Assistencia Aí Agora Essa vez Eu Matei Esse cara Vai tudo Matar O cara Nas costas Lá em cima Mano Vai botar A cara Ali Agora Ou Não Vai Não Devem Ter Matado Ele Aí Ganhamos Bom Então É isso Gente O vídeo Vai ficando Por aqui Deixa o like Se inscreve No canal Valeu Falou E fui Até a próxima Se quiser Mais vídeos Desse Jogo Deixa Bastante Like Valeu Falou E fui Tamo Junto 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 Junto